Nesta sexta-feira, dia 7 de junho, foi lançada a revista Quem São Elas, obra que será publicada também como livro. A revista foi coordenada pela professora da Unifacig, a escrivã da Polícia Civil, Ana Rosa Campos, e escrita pelos alunos do terceiro período de direito, atual quinto período de direito. Ana Rosa Campos destaca o lançamento da revista e a importância dela para a sociedade de Manhuaçu, no que tange ao contexto da violência doméstica. A obra Quem São Elas se trata do primeiro mapeamento da violência doméstica em Manhuaçu. É uma revista que foi feita através de uma atividade de um projeto de extensão da faculdade Unifacig, onde eu, Ana Rosa, fui a professora e a coordenadora dessa revista. Quem está por trás dessa obra são os alunos da faculdade Unifacig, que na época estavam ainda no terceiro período da faculdade de direito. Quando fizemos o lançamento da revista, eles já estão no quinto período, porque precisou de um ano para a gente mapear essa violência doméstica em Manhuaçu, colocando todos os dados necessários para o mapeamento correto e preciso dos dados de violência contra a mulher no município. Danilo, a revista conta com cinco capítulos que vêm trazendo informações muito importantes sobre a violência doméstica no município de Manhuaçu. Temos capítulo dedicado ao perfil da vítima de violência doméstica no município, temos capítulo dedicado ao perfil do agressor, temos também capítulo dedicado aos fatores que contribuem para a violência doméstica em Manhuaçu, e temos também um capítulo que conta com a trajetória da violência doméstica no Brasil, no estado de Minas Gerais. Temos um capítulo que vem falar sobre a rede de proteção à mulher no município de Manhuaçu. Enfim, é uma revista bastante completa, bastante formativa. E Danilo, os dados que aparecem na revista, eles foram extraídos dos dados dos boletins de ocorrência registrados nos anos de 2021 e 2022. Boletins de ocorrência registrados tanto pela Polícia Civil quanto pela Polícia Militar. E aqui é importante dizer o nome dos alunos que fizeram parte da escrita da revista, propriamente dito, é a Luísa Kelly, o Lucas Azine, a Caroline, a Maria Júlia e o Anderson. Todos foram escritores da revista e foram coordenados por mim, Ana Rosa, e tiveram como monitores a Bárbara Rocha Moratti e o Vitor Rubio Rodrigues. E para finalizar, eu digo que deixamos um marco histórico para a comarca de Manhuaçu. Fizemos algo inédito, que é mapear a violência doméstica, algo que nunca foi feito da comarca. Esse estudo realmente é muito valioso e a Unifacig foi pioneira, portanto, nesse trabalho.